Música Mano, eu tô congelado, menor até enjuvado Caquitos no pé, essas bitas na bota, feiras em Noronhas Passa vergonha, mandei o endereço, mas mudei de rota Me diz quem não quer ter dinheiro, moço Tudo bem, ano passado ouço, endividado até o pescoço Já só sabe, eu com 10k no bolso Mãezinha, sei que eu sou teimoso um tanto Temer tanto que engorda a conta no banco Pudei meu pé no caldo, ano branco Só você sabe o quanto eu sofri Só preciso na mira tirar dor franco Descoberno no voo que sempre te espanco Caralho, o carro tá voando Acho que essa cena eu já vi Mano, eu tô trampando, cês tão falando Cada drop, um hit, cês tão chapando Sai de ré, recalque, bode, eu vim chutando A meta é triplicar tudo até o fim do ano Paparazzi, sabe onde eu vou Porra, para tudo, os flash apagou Quero ver quem ficou Quando o tempo fechou Sei bem quem são os que nunca me abandonou Brilho mais do que a corrente Tem 30 bala no pente Não olha feio pra quem Se não é nó vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com gente da gente Sem caipula na bala Mano né vai te amassar Brilho mais do que a corrente Tem 30 bala no pente Não olha feio pra quem Se não é nó vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com a gente das gente Sem caipula na bala Mano, ela vai te amassar Vrum, 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 vrum Amassa nesses pelas Vum, 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 vum Vocês estão dando guelo Dom, 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 dom Veio lá da favela Se não viu descalço Eu vou te ser num réu Vim de cá no meu pescoço Mano, eu já morei no poço Gosto em tudo porque eu posso Pássimo é que nós amasse Já rimei muito de graça Hoje em dia é tudo nosso